Mais um sucesso aí! Pra todas as mulheres gostosas E safadas do meu Brasil Cerrado de vaca Você não vale nada Mas mesmo assim te amo Você só quer o meu dinheiro Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me preocupo E aí? Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Eu quero ouvir o chão E vai cantar! Não me preocupo Não me preocupo Só falta a toa esse meu pobre coração Você não vale nada Me grata Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Fui seu grande amor Ciente que amava Mas só me enganava Jurei tantos planos Pra mim e pra você Mas você viu só pra se favorecer Tocou nas sabidas Por rock e balada Por rock e balada Você não vale nada Pistoleira Você não vale nada Vocês são três gostosas Mas você só quer o meu dinheiro Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? Eu te amo tanto Pistoleira 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 Chorou o eterno amor Mas só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Você não vale nada E grata E grata E aí Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Fui seu grande amor Ciente que amava Mas só me enganava Jurei tantos planos Pra mim e pra você Mas você viu só Pra se favorecer Tocou nas sabidas Por rock e balada Você não vale nada Pistoleira Você não vale nada Eu não sei por que Que eu continuo amando você Você só quer meu dinheiro Você só quer comprar no meu nome Eu pago e no final da conta Tu vai embora Que tristeza Pistoleira 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 E essa aqui é a estourada Mas eu quero bem forte Pra me botar no DVD Tá bom gostosas Já nego Nem que eu vá parar porrada Eu quero ouvir essa galera Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Que lindo, que lindo, que lindo Pode ser melhor Pode ser melhor Fiquei tão empolgado Que eu quero melhor Pode ser Pode ser melhor Pra gente botar no DVD Pra ficar bonito lá fora Bora Bora Já nego De novo Vira Nem que eu vá parar porrada Eu quero ouvir minha galera Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Quem tá feliz Dá um gritão Poxa, Zezé Cerrado de vaca Baila gostosa, baila E aí Nem que eu vá Bota pra noê Bota pra noê Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Bota pra noê Nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra noê Bota pra noê Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Bota pra noê Eu sou raparigueiro Biriteiro Porrozeiro Hoje eu quero Bota pra noê Quero você na minha Pra ser minha rainha A noite toda Quero dançar com você Por isso eu já falei Já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Vou te conquistar E tome Por isso eu já falei Já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Eu vou Quero ver se você Estou afindado ou não E aí Nem que eu vá Para a porrada Mas eu fico com você Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Nem que eu vá Para a porrada Mas eu fico com você Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Bota lá Puxa, Zézi Assim, ó Cerrado de vaga de Manaus Pra todo o Brasil, hein E não confunda Não, bora, mete Nem Bota pra noê Bota pra noê Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Bota pra noê Vem eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra noê Bota pra noê Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Bota pra noê Eu sou raparigueiro Biriteiro, forroceiro Hoje eu quero Bota pra noê Quero você na minha Pra ser minha rainha A noite toda Quero dançar com você Por isso eu já falei Já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Vou te conquistar Então me love, love, love Sem parar Por isso eu já falei Já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Eu vou te conquistar Isso é rabo de vaga Nem que eu vá para a porrada Bota pra noê Bota pra noê Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Bota pra noê Nem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra noê Bota pra noê Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra noê Eu disse Bota pra noê Cerrado de vaga O pressão, mamãe Bota pra noê Legenda por Sônia Ruberti